Mundo ESG, com Sônia Consiglio. Sônia Consiglio hoje chegando ao vivo aqui com a gente, porque ela tá nos Estados Unidos, ela tá em Nova York, porque a gente tem aí vários eventos importantes na Agenda ESG nessa semana, né Sônia? Muito bom dia pra você, obrigado por estar aqui com a gente ao vivo e contando essas novidades. Bom dia, bom dia gente, que alegria estar aqui com vocês, muito bom direto aqui de Nova York, bacana demais, Mauro, bom dia. O que vamos ter por aí nessa semana de importante, Sônia? Vamos lá, na verdade assim, já há alguns anos Nova York se tornou aqui durante o mês de setembro um destino certo aí de especialistas em sustentabilidade, formadores de opinião, autoridades e por quê? Eu vou dar uma geral porque tem muita coisa que vai acontecer. De 17 a 24, eu vou falar primeiro da semana que vem, depois eu falo dessa. De 17 a 24 vai acontecer a 15ª edição da Semana do Clima de Nova York. Que é uma cúpula climática que reúne ali líderes de governo, empresas, sociedade civil, autoridades locais pra discutir, tentar frear o aquecimento global. Olha só, são mais de 400 eventos presenciais, online e híbridos. Então fica uma dica aqui, entrar no Google é fácil, né? É Climate Week em Nova York e tentar participar de alguma coisa. Ela é organizada pela ONG de Climate Group, em parceria com a ONU e a cidade de Nova York. O slogan desse ano é We Can, We Will, ou seja, nós podemos, nós faremos. Nessa mesma semana, exatamente de 19 a 23, acontece a sessão 78 da Assembleia Geral da ONU. É a reunião anual de todos os países membros e este ano o tema é muito inspirador, eu vou ler ele aqui. Reconstruir a confiança e reacender a solidariedade global, acelerar a ação na Agenda 2030 e seus objetivos de desenvolvimento sustentável em direção a paz, prosperidade, progresso e sustentabilidade pra todos. Então esses são eventos referência. Agora, essa semana, que é o que a gente vai cobrir aqui no Mundo SG, que é muito legal entrar ao vivo aqui a semana toda. Nós vamos, eu vou participar de dois eventos. O primeiro é o Brasil Climate Summit, que será na Universidade de Colômbia, nesta quarta e quinta até a hora do almoço. E o outro é o SDGs em Brasil, ou seja, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, que vai ser na ONU, nas Nações Unidas, na sede aqui em Nova Iorque, na quinta e sexta. Amanhã, eu volto com o depoimento de uma das fundadoras do Brasil Climate Summit, explicando no detalhe o que vai acontecer. Agora, eu não podia terminar essa coluna, Mauro, sem lembrar que hoje é 11 de setembro. Exato, e você está justamente em Nova Iorque, né? Pois é, eu terminando aqui a coluna, né, aqui ainda é 5h49, daqui a pouco eu vou lá pro Marco Zero, vão ter uma série de homenagens, né? Hoje completam 22 anos dos ataques terroristas às Torres Gêmeas e ao Pentágono. Ou seja, eu acho que é aquela coisa, né, Mauro? Todo mundo lembra onde estava em 11 de setembro há 22 anos. Então, é hora, é dia de render homenagens, refletir em qualquer lugar do mundo, especialmente em Nova Iorque. Obrigado, Sônia, obrigado por nos falar da agenda de sustentabilidade que vai ter por aí e também por nos atualizar das homenagens que vão acontecer por aí, das cerimônias em memória das pessoas que morreram. Nesse que foi o maior ataque terrorista da história, que mudou aí a forma como a gente vê a questão da segurança e também as relações entre as nações no mundo inteiro. Sônia, obrigado por hoje, bom trabalho por aí, até amanhã. Até amanhã.